Chama ele e faça o senhor. Chama muitas vezes para o aluno. Quando eu canto e a chuva cai Uma nuvem de incerteza para em mim De quando em quando Cada volta lembra o ai A rimar com a tristeza Dos versos que vou cantando E cada volta lembra o ai A rimar com a tristeza Dos versos que vou cantando E na doce melodia Em que o fado se veste Quando meu olhar embaça Oi, sou estranha a melodia Da chuva que o vento agreste Faz murmurar na vidrança O ei, sou estranha a melodia Da chuva que o vento agreste Faz murmurar na vidrança Em tomo no meu lamento Ao fado que me prendeu Limas tristes Pobrezinhas Caem as chuvas Caem as chuvas É o vento São as lágrimas do céu Que fazem brotar as minhas Que fazem brotar as minhas Caem as chuvas É o vento São as lágrimas do céu Que fazem brotar as minhas Aplausos 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 Aplausos